Amigos, olha só que maravilha, a GameSir acaba de enviar pra mim o GameSir Tarantula Pro Um controle aí pra galera que gosta do competitivo, que gosta de um controle com várias funções E várias opções de personalização aí pra se encaixar ao seu modo de jogatina, beleza? E hoje a gente vai conhecer esse controle aqui que a GameSir enviou pra mim Muito obrigado aí a equipe da GameSir Na caixa desse controle a gente tem algumas informações em destaque Como sua compatibilidade com multiplataformas Nintendo Switch, Android, iOS, PC e Steam também Os gatilhos do controle são ajustáveis E ele tem conectividade 3Mode Bluetooth com fio sem fio e a dongle sem fio também Outro destaque é o cuidado que a GameSir teve em enviar esse controle pra mim Ele veio dentro de uma caixinha, depois um plástico bolha E a caixa dele também tá revestida com um plástico pra proteger o controle Como ele é um controle bem completo, dá pra gente ver a diferença da caixa dele Comparado com a caixa do controle do Xbox Então sem enrolação vamos conhecer aqui o controle tarântula da GameSir Na capa a gente consegue ver que esse controle aqui é um controle simétrico Dá pra gente ver que o design é bem parecido com os controles do Playstation e da Nintendo também Só que eu vou falar pra você, pra quem gosta de jogos de corrida Esse controle aqui é melhor do que o do Playstation Porque o gatilho de acelerador tem muito mais profundidade Daqui a gente já consegue ver a base flutuante dele que funciona como carregador E ela tem também RGB Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso controle e tem um certo peso Dentro da embalagem tem proteção para os dois analógicos Que tem tecnologia melhor do que os controles do Xbox Ele também tem trava nos gatilhos Pra quem joga jogo de FPS e não quer profundidade no gatilho Você pode travar e você pode destravar se caso você for jogar algum jogo Que você precisa de mais profundidade no gatilho Na parte inferior do controle a gente tem vários botões e várias travas também Pra se caso você queira desativar ou ativar ou aumentar ou diminuir a profundidade dos botões Quando você clica nos botões a sensação é que você tá clicando no teclado do computador É muito bom A gente tem um manual aqui com alguns adesivos e a conexão dongle Pra você plugar no seu PC caso você queira jogar sem fio Na caixa a gente também tem a base flutuante que tem RGB pra aumentar o FPS E ela funciona também como um carregador Ela também tem a entrada tipo C Na caixa a gente encontra também um cabo USB tipo C Ele tem mais ou menos 1,5m Eu percebi que ele é muito reforçado, muito bom Gostei, é muito melhor do que o cabo que eu comprei pro meu controle do Xbox Como é um controle de alta performance o cabo tem que ser de alta performance também Pra gente ter a melhor resposta possível Cara, que controle da hora, mano Gostei muito da ergonomia dele Ele é um pouco áspero embaixo Gostei muito disso, tem uma pegada bacana Eu gostei do design do controle Ele me lembra muito o controle do Playstation Só que com mais profundidade no gatilho Eu comentei que a iluminação dele RGB é personalizável E outro ponto interessante também Que nesse controle os botões A, B, X e Y São personalizáveis também Dependendo da plataforma que você for jogar Por exemplo, se você for jogar no Playstation ou no Nintendo Você pode mudar esses botões Como esse controle é um recente lançamento Por enquanto eu só consegui atualizar o controle Pelo aplicativo no smartphone Lá tem todas as opções pra você personalizar o seu controle Assim como a gente tem no computador também Mas por enquanto eu só encontrei a opção De personalizar o controle e os botões no smartphone Mano, agora falando em questão de uso Eu usei esse controle testando o Forza durante uma semana E depois eu emprestei pro meu primo Porque ele gosta de jogar jogos de FPS Ele é viciado no Fortnite Então eu emprestei pra ele Pra ele ver como que é a experiência jogando esse controle Em um jogo de FPS Porque eu sinceramente sou péssimo em jogo de FPS Eu prefiro jogo de corrida Cara, de início eu testei o Forza E eu não gostei muito da questão do feedback do controle Depois eu atualizei o controle Ele melhorou um pouco A resposta na direção é muito boa O freio é bacana Só que eu não senti jogando o Forza O feedback nos gatilhos E pra quem joga jogo de corrida E já é acostumado com isso Faz muita diferença Caso você nunca teve experiência com controle do Xbox Isso não vai fazer diferença nenhuma pra você Outra coisa também O design do controle Eu que joguei minha vida inteira com o controle do Xbox Eu demorei para me adaptar com esse controle Principalmente por conta do design dele Os analógicos é diferente o posicionamento Comparado com o controle do Xbox Mas depois de um tempo você consegue se acostumar Mas eu sou sincero Eu prefiro o controle do Xbox Pra jogar o Forza Por conta do design desse controle Eu não gostei Eu gostei muito do feedback Quando você segura o controle Na palma da mão Você consegue sentir um feedback muito bom Agora nos gatilhos Quando você vai apertar o freio acelerador Eu achei muito diferente Do feedback do controle do Xbox Principalmente a questão do freio Eu não senti muito bem não Ele tem uma vantagem pra quem joga no controle do Playstation Principalmente por conta da profundidade da frenagem Mas pra quem joga no controle do Xbox E já está acostumado Principalmente com o designer Vai preferir o controle do Xbox Cara, eu deixei esse controle com o meu primo Que ele gosta de jogar o Fortnite Gosta de jogar Rocket League Ele está até querendo trocar comigo Com o controle dele do PS5 Ele disse que gostou muito Principalmente porque o gatilho desse controle Tem como travar, né? E o gatilho do controle do Playstation Ele não tem trava Então tem mais profundidade Eu sabia que quem joga jogo de tiro No controle Iria gostar desse controle aqui Porque ele tem vários botões Embaixo e em cima Então tem como você configurar vários botões Pra você trocar de arma Pra você recarregar Pra você fazer um monte de coisa E a trava no gatilho ajuda demais também E o uso analógico desse controle é muito preciso Caras, como o nosso canal é de Forza E eu sou sincero aqui com a galera Tem um pessoal que até fica bravo com a minha sinceridade Eu não recomendo esse controle pra quem joga Forza, tá? Principalmente porque ele não tem vibração no gatilho, entendeu? Você não vai sentir uma vibração no gatilho Ele só tem vibração na palma da mão E a gente precisa muito disso Eu até reportei isso pra GameSir Agora, se você vai jogar outros jogos Como Fortnite Rocket League Eu tenho certeza que você vai gostar Porque meu primo gostou muito dele Inclusive vou emprestar pra ele novamente Porque pra jogar Forza eu não vou querer Mesmo assim eu fico muito feliz Da GameSir enviar esse controle pra mim Eu peço a você que deixe um like Manda um salve nos comentários Pra gente continuar ganhando esse tipo de controle aqui Pra me passar o feedback pra você Você se vale a pena ou não com sinceridade, tá? Pra você que vai jogar Forza Eu não recomendo Se for pra jogar jogos de FPS E outros jogos que não precisa de sensibilidade no gatilho Aí sim eu recomendo ele Porque o controle, cara Você pega esse controle É mais pesado do que o controle do Xbox Tem muito mais tecnologia E opções de configuração Então é isso, mano Eu vou postar no Instagram também Se você puder deixar um joinha lá também Mandar um salve lá pra gerar engajamento Eu agradeço muito Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo